Bom dia queridos irmãos, neste sábado dia 21 de janeiro. Hoje é um dia importante para nós porque inicia a Assembleia. Estamos todos aqui reunidos no Centro de Evangelização de Jundiaí. A primeira semana será dedicada aos missionários consagrados e molados e a segunda estaremos todos juntos com o Movimento Belém, os casais, as casas de acolhida e os grupos de evangelização. Pedimos as orações de todos. Mais uma vez começamos o nosso diário com a oração, o canto ao Espírito Santo, invocando a sua presença e a sua poderosa ação para a Assembleia do dia 21 ao 31, este encontro fundamental para a missão Belém. Precisamos das orações de todos. A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Vim de Santo Espírito e do céu mandai Luminoso raio, luminoso raio Vim de Pai dos pobres Doador dos nós Luz dos corações Luz dos corações Grande defensor Em nós habitai E nos confortai E nos confortai Na fadiga Na fadiga E no aposo No ar Dorma E na dor E na dor Ternura E na dor Ternura Ó luz Venturosa Divinares Clarões Enche os corações Enche os corações Sem o tal poder em qualquer vivente, nada de inocente, nada de inocente. Para nós descei divina luz, para nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus, aos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os sete dons, dai os sete dons. Ai virtude e pena, e no fim dos dias, eterna alegria, eterna alegria. Aleluia! 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 Continuaremos a meditar hoje a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 11 a 14. Jesus veio nesse mundo para nos ensinar que o amor não é oferecer coisas, mas oferecer a si mesmo, oferecer o nosso sangue. Este é o preço da nova aliança, do amor encarnado no meio de nós. Sacrificar animais era coisa comum nas religiões primitivas e continua até hoje em alguns ramos do Espiritismo, por exemplo. Mas o relacionamento maduro com Deus consiste em oferecer-se a si mesmo, como Jesus fez na cruz. Só o sacrifício do amor pode cobrir o abismo do pecado. Da carta aos Hebreus Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santificam e realizam a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Palavra do Senhor Graças a Deus Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Hoje, neste dia especial do início da nossa Assembleia, acolhemos esta palavra como um dom especial de Deus que nos chama a ser consagrados, oferecidos em imolação, expiação, como Jesus fez. Esse é o chamado mais profundo que Deus faz a todos da missão Belém. Não se trata de dar esmola ou dar alguma coisa, mas de dar a si mesmo, totalmente. Quem ama, começa dando algo, mas depois de ter dado tudo o que tem, então dá a si mesmo. Esse é o amor. Não dar alguma coisa, mas dar-se a si mesmo. Esse mistério é grande. Jesus nos redimiu e nos salvou, nascendo no meio de nós, nascendo homem como nós, assumindo a natureza humana. Imagine a limitação que Jesus sentiu em si mesmo. Acostumado a viver como Deus infinito que sustenta o universo, se limitou a ser um pequeno indefeso neném deitado na palha de uma manjedoura. Pense um pouco se não é o processo de toda a verdadeira evangelização. Por exemplo, você abandona a tua tranquilidade e vai se enfiar numa cracolândia da vida ou vai evangelizar os morros de uma favela. Fazendo isso, você se torna um com o povo que você evangeliza. Você experimenta na pele o sofrimento que eles sentem. Às vezes, esses sofrimentos são frutos do pecado, como no caso dos que caíram na rua depois de uma vida de drogas e de loucuras. E você vai parar na rua, ao lado deles, por amor, sofrendo tudo o que eles sofrem por amor, não pelo vício. Assim fez Jesus quando veio nesse mundo. Ele se fez homem. E este homem, nós, cada um de nós, éramos mais mortos do que vivos por causa dos nossos pecados. Jesus se tornou homem, igual a nós, um de nós, escravo, esvaziou-se a si mesmo, como diz o hino aos filipenses. E assim falam os nossos estatutos. Em conformidade a Jesus, buscaremos de todo o coração o mais baixo, o mais feio, o mais depravado, o mais pecador, a moradia mais ruim, a roupa mais humilde, o transporte mais sacrificado, a comida mais pobre, a vida mais simples, o que cria a repugnância. Não ficaremos em paz enquanto existir um pobre mais pobre do que nós. Este amor de expiação há de ser procurado em tudo, sobretudo pelos membros inseridos nos infernos deste mundo. Era desprezado, abandonado pelos homens, homens das dores, que bem conhecem o sofrimento, como a pessoa de quem todos se escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos nenhum caso dele. E no entanto, eram as nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Ele era transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que devia nos trazer a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas, fomos curados. Com esses sentimentos no coração, vamos ler novamente a palavra de hoje, deixando-nos iluminar pelo exemplo de Jesus. Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação. E não com o sangue de bodes ou bezerros, mas com o seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e toros e a cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santificam e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito Eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Vamos agora anotar as frases que mais mexem conosco. Amém. Estamos prontos neste momento a escolher o nosso propósito bem concreto e preciso. Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar em como colocaremos em prática o quanto nos propomos hoje. Amém. Amém. Cristo se tornou um de nós. Paz e alegria a todos. Amém. 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 vidas gerar como grão de trigo cai e morre para frutificar os que se consagram neste altar o eterno vem o tempo tocar sacrifício de amor que sempre se renovará como no altar da cruz o milagre da vida se fará hoje nossa pobreza se encontra na porta da sua grandeza sem dúvida nossa vida perdida no fim e no pão fez a nossa oferta de amor de amor de amor de amor regras que se ofertam neste altar para novas vidas gerar como grão de trigo cai e morre para frutificar e para o frutificar é que se consagra não esc tentar os que se consagram ter registration carro vem o tempo tocar proveio de amor que sempre se renovará como o altar da cruz milagre da vida se fará hoje nossa forteza se encontra a voltar com a tua grandeza Senhor nossa vida perdida no vinho e no vão eis a nossa oferta de amor hoje nossa forteza se encontra a saltar com a tua grandeza Senhor nossa vida perdida no vinho e no vão eis a nossa eks e not jamó 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 A CIDADE NO BRASIL